Hoje, dia 29 de janeiro, segunda-feira, Marte e Urano estão na parada, dando continuidade ao céu estrelado de ontem, de 2028, hoje se apresenta a liberadora energia Marte e Urano. Aquela sensação de que nada andava, por mais que a gente empurrasse, fizesse esforço, nada andava, nada acontecia, pois essa sensação hoje dá lugar a um impulso que destrava, destrava o que criava resistência, obstáculo para que as coisas pudessem deslanchar. Uma ação, uma decisão certeira, objetiva, pragmática, precisa, típicas de Marte e Capricórnio, acelerarão os resultados e trarão desdobramentos inesperados. Aproveite o dia para tocar justamente os assuntos que estavam bloqueados, sem evolução. Pessoas e circunstâncias imprevistas podem entrar no jogo para facilitar e pôr a bola em movimento. tente algo que lhe pareça totalmente improvável, sem chance, pode se surpreender. Às vezes a gente aperta um botão diferente do que a gente aperta sempre e a porta se abre. Esse é o caso.